Hoje você não está boazinha Meu bem, juntinho de mim Hoje você não está boazinha Pra mim, pra mim, pra mim Hoje você está falando até demais Demais, demais Não suporto ver você assim Prefiro ir embora do que ter você Meu bem, juntinho de mim Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha Vá dormir, é melhor meu bem Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha Vá dormir, é melhor meu bem Vá dormir, é melhor meu bem Vá proporção é melhor meu bem Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha Vá dormir, é melhor eu ver Vá para casa, vá que eu vou também Vá descansar esta cabecinha Vá dormir, é melhor eu ver É melhor eu ver É melhor eu ver Meu bem Vá dormir, é melhor eu ver